Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui no mapa do HQ2 remasterizado e eu estou aqui com outro T-Rex, ele tá bem aqui comigo, ele é o T-Rex Fêmea, a gente tá fazendo um casal aqui de T-Rex jovens, né? Um casal jovem aqui de T-Rex, eu já tenho que tomar água aqui, na verdade, olha que lugar bonito que a gente tá, muito lindo. Bom, eu preciso aqui recuperar um pouquinho mais da minha sede, porque ela tá baixinha e eu também preciso comer muito, sério. O que ele tá falando ali pra mim? Dá um grito pra ele. O que foi? Relaxa aí, vamos dar uma amizade aqui, olha. Olha que legal esse lugar. Vou dar uma andada pra cá, eu quero dar uma exploradinha a mais aqui porque eu não dei. Eu preciso observar pra ver se tem mais alguma coisa. Eu sei que tem um Trike lá em cima, porque ele tava gritando antes, mas ele parou agora. Eu vi uma... Opa! Lá tem o Alberto. Pelo menos eu acho que é o Alberto, pela silhueta. E pelo grito, é o Alberto. Ameaça ele. A gente é juvenil Rex. Não estamos tão preparados assim para uma batalha. Porque a gente tá bem pequeno, vocês podem ver que a gente tá do tamanho do arbusto aqui, olha o tamanho da gente. Ele bateu na árvore aqui, fechou. Vou ameaçar. Pelo menos é só um Alberto. Eu acho que um Alberto a gente dá conta. É tranquilo. Dependendo do tamanho dele também, né? Pode ser que ele seja um juvenil Alberto ou um Alberto já adulto. Porque aqui você nasce como um juvenil. Então, ele pode ser um juvenil, né? Pode ser que ele nasceu agora. Lá tá ele descendo. Tomar água aqui pra ficar 100%. Eu acho que é bom a gente tentar caçar ele, né? Já que ele tá em um. Eu acho que é melhor. Lá tá ele, ó. Opa, é dois, Alberto? Mas eles parecem pequenos. Eu acho que eles são juvenis. Um ameaçado mesmo. A gente pode tentar lutar com eles, né? Mas não dá pra subestimar. Talvez eles sejam do nosso tamanho ainda. Tá perfeito. Ok, eles estão gritando pra gente. Olha, eles estão vindo pra cá. Vou me agachar aqui, ó. Vamos pra lá, né? Eles estão passando. Será que eles estão indo em direção ao trike que tá ali em cima? Pode ser que sim. Estão gritando pra gente. Olha, eles são bem pequenos. Olha o tamanho deles. Eles são muito pequenos. Ameaça aqui, ó. Mordido. Caraca, dá pra pegar bem eles, ó. Olha o tamanhozinho deles. Tipo um filhotinho de Alberto. Ó. O cara tá mordendo ali, ó. Ó, dá pra tentar pegar um deles. Será? Vai tá. Vai tá. Ó. Vamos pra lá, ó. Posso morder vocês, ó. Seus pequenos. Ah, eles não dão muita carne, pessoal. Esses pequenos. Acho que não vale a pena a gente tentar caçar. Eles são muito bonitinhos, galera. Vamos seguir eles. Eu acho que eles estão indo em direção ao trike lá em cima. Opa. Se abaixou ali. Será que ele quer? Será? Eu não sei. Ó. O outro tá indo pra cima. Vamos agachar aqui. Eu acho que eles estão indo no trike lá em cima. Mas eu duvido muito eles conseguirem derrotar um trike. Eles são muito pequenos. Ó. Tá, eles estão indo em direção ao trike. Eu acho que... É, eles estão indo. Vou ficar seguindo eles aqui, né. Vamos tentar... Eu acho que eles estão indo pra lá, galera. Eu tenho quase certeza. Eu tenho que cuidar pra ver se não vai vir outro também. Tá, vamos ficar aqui. Eu vou deitar aqui. Ficar esperando. Vamos ver o que eles vão fazer. Eu acho que eles estão... Indo pegar os trikes mesmo. Ou trike, né. Eu acho que eu não ouvi pelo menos o som de outros. Ó, o trike gritou já. Lá tá os albertos. Eles já recém chegaram ali. Ó, um agachado. Vou tentar pegar um deles. Eu quero pegar, na verdade, um trike. Eu acho melhor, porque o trike vai ter mais carcaça, né. Vai ter mais comida pra gente. Esses albertinhos aí, pequenos, não vai dar nem pra duas mordidas. Vamos ver qual é que é deles. Vamos deixar eles lutarem com os trikes ou o trike. Eu acho que é um. Deixa eu ver. É, é um só. Tá, beleza. Vamos ficar deitados aqui, ó. Só observando. Eles vão tentar pegar o trike mesmo. Olha que da hora. Vamos ficar aqui, ó. No meio do mato. Só observando aqui. Eles vão tentar pegar o trike. Olha que da hora. Olha o trike ali. Nossa. Vou ficar só observando. Ó, deram uma mordida. Quebraram a perna do trike. O que acontece se a gente aparecer e pegar um dos albertos, velho? No susto. Ah, coitado do trike, velho. Olha o trike, ó. Agonizando lá. Eu acho que eu vou pegar aquele alberto ali, ó. Eu vou pegar aquele alberto, galera. Aquele ali, ó. Só deixa ele de costa. Agora. Toma. Peguei. Pega, 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 pega. Pega os alberto, pega os alberto. Pegou o alberto, pegou o alberto. Peguei o alberto. Ah, passei. Opa, recebeu uma mordida. Errou. Coitado do trike, velho. Grita pra eles. Ameaça eles. Vamos pra lá. Ih, ele vai lá morder. Caraca, ele foi lá morder o alberto. Ah, a gente não ia tacar os alberto, mas tipo, o trike também é miniatura. Coitado. Aí. Já, já. Aí, mordi. Beleza. Isso, grita. Grita. Pode gritar aí, ó. Com o trike, velho. Tá ali perdidaço. Não sei o que tá acontecendo. Porque chegou dois carnívoros. Dois casais. Os alberto e t-rex. Todo mundo quebrou a perna agora. Vou ameaçar aqui, ó. O alberto. Deixar o trike ali, coitado. Vou pegar aquele lá, ó. Aquele ali, aquele ali, ó. Opa, opa, opa. Só calcular bem. Aqui, ó. Já era. Vou gritar pra esse aqui, ó. Vai pra lá. Vai pra lá. Agora teu amigo é meu lanche. Vai pra lá, velho. Passa aí. Vamos deixar ele passar. Vamos deixar ele passar, coitado. Isso, vai pra lá. Ele tá vindo pra cima? Não, ele tá saindo. Ok. Conseguimos obter aqui uma comida. Vamos comer. Eu já tava com muita fome, galera. Tinha que ser ou o trike ou o alberto. Será que o alberto vai durar? E eu estava errado? Pode ser que sim. Aí, ó. Come, come, come. Cadê o nosso companheiro? Ué, cadê? Ele tava com a perna que... Ah, ele tá ali deitado. Perfeito. Nossa fêmea tá ali, ó. De boa, tranquila. E o trike tá ali. Tranquilão também. Olha, a carcaça do alberto tá durando, pessoal. Estava errado, então. A gente pode caçar de boa e até mais lucrativo. Já que o alberto filhote, ele é um pouquinho mais fraco, né? Se bem que vocês viram que a gente deu um monte de mordida. E mesmo assim, o alberto não caiu, galera. Eu acho que ele é muito forte. Mesmo assim, mesmo pequeno. Caraca. Aí, ó. 100%. O outro alberto, será que... Ele caiu também? Cadê ele? Aqui tá um rastro de sangue. Vamos seguir o rastro. Pra onde ele foi, será? Ué, sumiu? Ah, não. Ele tá ali, ó. Vou mandar amizade pra ele. Tipo, porque a gente não vai atacar ele. Vou deixar ele. Vamos sair. Vamos voltar. A gente já tem uma carcaça, então a gente não precisa ir atrás daquele outro alberto. Deixar ele lá, ó. Dá meio uma pena, né, pessoal? A gente olhar assim, ele com a perna quebrada, saindo. É meio triste, mas... A gente tem que fazer isso. Tem que sobreviver, pessoal. Não tem o que fazer. Vocês viram que a gente tava com muita fome também. O outro trike ali com a perna quebrada também. E todo mundo saiu perdendo aqui. Quer dizer, a gente saiu ganhando, né? Porque a gente conseguiu uma carcaça. Mas dá uma pena aí do pessoal com a perna quebrada. Mas é isso aí. Nossa fêmea tá boa? Deixa eu ver. Vou mandar uma amizade pra ela aqui, ó. Acho que ela tá. Não tá com sangramento? Acho que tá de boa. Caraca, olha ali. O trike ali do outro lado. Vamos guardar o trike pra gente, né? Nosso lanchinho pra mais tarde. Basicamente isso. Eu vou deitar aqui do lado. Só pra ficar recuperando até 100% da estamina. Ok. E também esperar ali a fêmea se recuperar por completo. Beleza. Parece que a fêmea já tá de boa ali. Já tá mais tranquila. Já tá ficando de noite até. Eu vou girar aqui, peraí. Vou comer mais um pouco. Eu dei uma mordida antes. Então parece que a carcaça ainda vai ter bastante aqui. Eu preciso tomar água. O trike já tá até 100%. Ali do outro lado. Eu preciso tomar água aqui, ó. Vamos dar uma risade pra ele. Vou tomar uma água aqui, ó. De boa. Olha que bonito. Ó, fêmea ali. 100% também, como eu falei. Só tomar água aqui, ó. E... Perfeito. Deixa o trike ali, né? O que ela tá gritando? Ah, nossa. Voltou o Alberto. Cara, o Alberto me atura. Que é revenge. Revenge. É isso mesmo. Oi, tá vindo pra cima de mim. Ah, é? Vamos pegar, então. Toma, mordi. Ele errou a mordida. Ah, acertou. Só que eu fiquei só com sangramento. Aí, ó. Deitou. Eu não entendi isso. Ele veio se vingar? Eu acho que sim. Não deu nem pra ver a luta direito com esse escuro. Mas, ele caiu aqui. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Eu vou sobreviver aqui, embora eu tenha tomado uma mordida, mas só deu um de sangramento. Aqui está nós ainda. E outro trike vai ficar lá de boa. Felizão, né? A gente conseguiu livrar ele, né? De um ataque, basicamente. E bom, então é isso. Não esqueça de deixar o seu like, principalmente ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E se inscrever no canal, tá bom? Se você ainda não for inscrito. Muito obrigado, até mais e tchau. Valeu, falou, fui.